Esta é a equipe das Óticas Carol na cidade de Votorantim, na avenida 31 de março, número 820, no coração da cidade. O atendimento personalizado, essa equipe é nota 10. 10 não, é nota 1000. 31 de março, centro de Votorantim, grandes novidades aqui no seu programa, a serve na TV. Óticas Carol. Problemas para ver de perto e de longe com um óculos só? A Carol tem a solução. Multifocal Global Lux Digital com antirreflexo, de R$ 362,00 por apenas 10x de R$ 29,90. Sua visão em alta definição, só na Óticas Carol.